A Del Rio é um marco na minha vida. Meu nome é Aline Cavalcanti e a Doze, na mesma época em que fui mãe e entrei aqui na empresa. Estes caminhos da vida materna e da vida profissional, para muitos podem ser distintos, mas para mim eles são muito complementares. Eu entrei na Del Rio como assistente, cresci e hoje sou coordenadora da equipe comercial responsável pelos grandes magazines. Nós somos uma grande empresa e maior que isso é a valorização que nós encontramos aqui na Del Rio. Aqui na Del Rio a gente encontra tanta oportunidade, a gente cresce, a gente aprende e é claro, a gente sempre compartilha. Eu costumo dizer que aqui tudo me acrescenta. Estar aqui me propicia esse crescimento, essa evolução. Cresço profissionalmente e principalmente como pessoa. Como colaboradora, eu sinto sempre o empoderamento no ar. É incrível. Aqui na Del Rio nós encontramos mulheres em todas as posições. Tarefas que são atribuídas tipicamente aos homens, são as mulheres que a conduzem aqui na empresa. Isso é fantástico. A Del Rio nos desafia, nos fortalece, nos dá confiança, independência. A Del Rio nos ajuda a conquistar. Sou mulher, mãe, dona de casa, amiga, profissional. E se eu não encontrasse aqui uma qualidade de vida na empresa onde eu trabalho, eu não conseguiria somar tão bem nas outras áreas da minha vida. Por isso eu tenho orgulho de dizer, eu sou o Del Rio a todo momento. Uma empresa que transforma, que transforma e cresce de dentro para fora, com respeito ao seu funcionário, com respeito aos seus clientes, com alma feminina. Uma empresa que atribui o sucesso a nós, colaboradoras. A todo momento nós somos impactados pela criação de novas linhas, pelas transformações internas, pelo resultado do nosso trabalho junto às consumidoras. Eu me sinto presente na história dessa empresa. E sou muito grata a Del Rio por fazer parte da minha vida.